Quanto mais tecnológico for as ferramentas que você usa, mais barato você é. Tênis de alta tecnologia, pé de baixa tecnologia. A gente é muito apegado hoje em dia a ter os acessórios mais caros, a usar as coisas mais sofisticadas. Mas na real, quanto mais caro for os seus acessórios, mais barato você é. É claro que eu tô falando isso no nível de treino, no nível da fisicalidade. Não tem problema nenhum você ter sonhos de ter um carro maneiro ou de ter uma roupa massa e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente coloca acessórios muito sofisticados dentro dos nossos treinos, a gente acaba perdendo muitas coisas. A gente acaba se tornando um pouco dependente demais de acessórios sofisticados. E é muito curioso porque dá pra gente treinar muitas coisas com o chão, a parede e a gravidade. Só que a gente que não é desenvolvido o suficiente pra conseguir enxergar essas possibilidades com o simples. E eu tento sempre buscar isso nos meus treinos, nas minhas práticas. Por exemplo, eu gosto de treinar handstand, eu gosto de treinar locomoções, eu gosto de fazer acrobacias. E quanto mais eu treino isso, brinco com a gravidade, brinco com o terreno, brinco com o ambiente ao meu redor, mais tecnológico eu vou me tornando. Mais adaptado o meu corpo se torna pra se desenvolver, pra viver, pra conseguir se expressar dentro da realidade. Então eu gosto muito desse princípio. Quem trouxe esse princípio, eu escutei pela primeira vez, foi o Ido Portal. Ele chama de High Tech Tools, Low Tech Body. Ferramentas de alta tecnologia, corpo de baixa tecnologia. Quanto mais tecnológico for o seu corpo, quanto mais você trabalhar o seu desenvolvimento, as suas capacidades, menos acessórios você precisa. Você não é melhor por ter algo. A evolução, ela tem que ser de dentro pra fora. E quanto mais inteligente, mais capacitado você se torna pra enxergar possibilidades com o simples, menos brinquedo você precisa, mais acessível fica a sua prática. E mais rica também, porque você vai ter que desenvolver alguma forma de estimular o corpo. Para pra pensar. Das antigas, nossos ancestrais, eles não sabiam nem o que é treino. A vida deles era um treino. Eles já viviam de cócoras, já viviam em posições, já viviam caçando, já viviam braqueando. Então eles usavam o ambiente pra sobreviver e o ambiente transformavam eles. Então, eu gosto dessa ideia. Como que a gente pode usar mais o ambiente que a gente vive pra nos transformar? Às vezes até quando a gente se coloca numa caixa, por exemplo, numa academia, a gente se desenvolve e se adapta à academia. Mas se a gente sai do ambiente, dificilmente o nosso corpo tá preparado pras outras coisas. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, você pode até se achar forte, mas você, na real, é forte dentro daquele cenário. A vida real, ela é cheia de incertezas. Ela é cheia de improbabilidades. Tudo pode acontecer. Você pode pisar em falso uma hora. Você pode cair meio torcido. Você pode, sei lá, escorregar. Então, esse desenvolvimento, essa interação maior com o ambiente e essa capacidade de explorar o corpo e estimular ele de diferentes formas pode te deixar ainda mais blindado, ainda mais forte. A gente tende a pensar que ser forte é levantar muito peso e tudo mais, mas na minha visão, ser forte mesmo é você ter um corpo antifrágil, um corpo que se adapta e ele prospera com as adversidades. Se você levanta 100 quilos, mas você tem medo de sair do alinhamento, você tem medo de fazer uma coisa mais bruta, se colocar numa posição esquisita, jogar o seu joelho pra frente, talvez agachar na ponta do pé unilateralmente, do que adianta esse seu 100 quilos de agachamento? Outra coisa que eu gosto muito desse conceito de high-tech tools, low-tech body, é que dá pra gente desenvolver muito bem a nossa criatividade. Porque, pô, vamos dizer, por exemplo, eu tenho aqui o meu tripé. Mano, eu posso brincar, de certa forma, com esse tripé e estimular algum tipo de movimento, por exemplo. Sei lá, vamos dizer que eu tenho que me mexer ao redor dele, mas eu não posso tirar o olho desse ponto aqui dele. E aí eu começo a explorar, olha o tanto de movimento que eu tô gerando na minha coluna. Então, às vezes eu consigo curar a minha coluna, deixar a minha coluna mais solta, deixar a minha coluna mais rica, mais móvel, com uma simples, um nada, um tripé, que nem é feito pra isso. Mas, por causa dessa minha capacidade de desenvolver uma ideia, de enxergar as coisas com outros olhos, e entender que eu posso interagir com esse objeto de alguma forma saudável, eu acabo transformando, deixando esse objeto muito mais poderoso, muito mais rico do que ele de fato é. A gente, pô, tende a... Ah, tripé. Tripé é feito pra filmar. Beleza, mas, enfim, a gente consegue desenvolver essa parte do cérebro. Então, eu gosto muito dessa ideia, porque a gente começa a pensar de dentro pra fora, e não de fora pra dentro. A gente é muito acostumado a... Pô, eu quero treinar com esse tênis, eu quero treinar com essa ferramenta. Mas, por que não pensar em, mano, eu quero deixar primeiro meu pé mais forte, depois eu quero usar esse tênis pra, às vezes, conseguir fazer algo com uma performance maior, né? Um exemplo muito bom também, tipo assim, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma maratona. Fazer uma maratona, correr 42 quilômetros, é possível, mas já é um pouco desumano. Não é muito saudável, é um uso excessivo do corpo. Se você quiser correr a maratona, você vai precisar usar o tênis, porque descalço vai, talvez seja um pouco prejudicial, por ser muito excessivo. Só que aí, com essa alta tecnologia colocada no nosso corpo, a gente consegue aumentar a nossa performance. E a gente pensa que tá ficando mais cabuloso, que a gente tá sendo sinistro porque a gente conseguiu chegar nesses 42 quilômetros, por exemplo. Mas não necessariamente. Pra você conseguir chegar nesses 42 quilômetros, você teve que usar um tênis. E usar esse tênis teve um preço também. Usar sempre esse tênis, você também vai pagar um preço. Foi como eu falei, tênis de alta tecnologia, pé de baixa tecnologia. Isso serve pra muitas coisas. Então, nas minhas práticas, nos meus treinos, e buscando um desenvolvimento de dentro pra fora, primeiro me desenvolver, desenvolver minha capacidade lúdica, desenvolver minha capacidade de conseguir interagir com o ambiente, e ter o foco nisso, pra depois usar alguma coisa, pra depois usar um acessório mais sofisticado. E com isso eu consigo abrir tantas possibilidades no meu corpo. Por exemplo, eu tô aqui de boa falando com vocês em pé, Mas se eu quiser, eu posso chegar e mandar uma acrobacia. Ou então eu posso entender que o meu corpo, ele tá sempre sendo empurrado pra baixo com a gravidade. Então como eu posso criar resistência com a gravidade? Como eu posso usar a gravidade pra ficar mais forte? Fazer movimentos? Explorar? Interagir com o chão? Como eu posso entrar no chão com qualidade? Como que eu posso, enfim, me mexer melhor e nutrir mais o meu corpo? Eu acho que essa ideia de ferramentas de alta tecnologia e corpo de baixa tecnologia Foi muito valiosa pra eu começar a dar mais valor no simples E explorar de fato mais movimento Porque quando a gente pensa também demais nas altas tecnologias, por exemplo, na academia, Você fica muito dependente, tipo, ah, eu preciso ir pra academia pra eu me mexer. Não. Talvez se você estimular um pouco a sua criatividade, Ou então buscar uma referência, como eu tô sendo pra vocês, Talvez você comece a incluir mais movimento nos seus dias Porque você vai ter essa capacidade de enxergar movimento no simples Usar o simples pra te mover Usar o simples como ignição de movimento Assim como eu mostrei aqui o tripé Olha o que eu consigo fazer, por exemplo, com o meu tornozelo hoje Só de estimular o simples Pum, pum, ó, flutuando Pá! Tô usando a gravidade do chão, o meu corpo apenas E eu consegui desenvolver isso Outro exemplo muito interessante É o exemplo da cadeira, né? A gente tem uma posição básica de descanso do ser humano Que é a cócoras Que é essa posição aqui Que ela, né, é até engraçado Porque as pessoas elas querem pegar muito peso no agachamento Mas nem tem a cócoras disponível como posição de descanso Então pra mim, primeiro, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer É ter a cócoras disponível como posição de descanso do corpo Mas a gente criou cadeiras A gente criou várias coisas Que, pô, beleza, não tô, não acho que a gente não deveria ter criado Não é esse o ponto Mas a gente acaba eliminando essas funções Então sempre que tiver mais tecnologia A gente usa menos o corpo E a cócoras e a cadeira é um outro exemplo clássico disso Espero que essa ideia de ferramentas de alta tecnologia Corpo, de baixa tecnologia Tenha mexido um pouco aí com a sua perspectiva Sobre o corpo humano, sobre o treino E se vocês gostarem dessa ideia Eu posso estar trazendo mais vídeos Com ferramentas e explorações E sistemas Que eu já desenvolvi Que eu já pratiquei Que eu já aprendi com outras pessoas Pra estimular mais o meu corpo Com o simples Seja natural Com o simples